Bom dia, meus amigos do meu canal, Juliana Araúza, amantes amadores de orquídea. Estava dando uma arrumadinha no meu orquidário. Essa é uma aspásia. Olha que fofinha, gente. Minha sofronite, que eu ganhei da minha amiga. Olha essa, amigo, já abriu os botões. Minha Miltônia. Aqui eu tive que arrumar o jardim, porque estava cheio de erva daninha. Aí não vai, meu pé de café. Olha quem abriu, que formosura. Muito linda, né? Não está querendo focar. Acho que focou. Ele está com tanto de botão. Dei uma ajeitada aqui nessa brincada também, porque estava muito abarrotado de orquídea. Aí eu desci aqui para baixo, para ficar mais espaçoso, para elas tomar, né? Minha Miltônia, eu gosto do tamanho do broto. Minha Sincomédia, minha labiata, minha intermédia. Minha Miltônia, minha Miltônia, minha Miltônia. Todos com broto. Olha os broto, que lindo. Tudo cheio de broto. Raízes, olha as raízes, brotações. Olha essa que tamanho que já está. Que espetáculo. me abraçava fiz ela onde bate um pouco mais de sol me arreginai também soltando vários brutinhos olha, essa aqui é a formosura também e agora, como ficou? ficou bem mais organizadinho aqui na parede também meu dendróbio que lindo que ele está e ficou assim não esqueça de dar um like me ajuda muito no canal se puder comentar também ativar o sininho obrigado